E hoje mais um episódio do Dr. Jorge Responde. Esse quadro que eu venho aqui, tiro todas as dúvidas que vocês me mandam em todas as minhas redes sociais. Pra quem não me conhece, o meu nome é Jorge Yamamoto. Além de médico, eu ensino médicos a tratarem pacientes que usam hormônio. Óbvio, com ética profissional e com assertividade. Se você não tá inscrito aqui nesse canal, se inscreva imediatamente, porque toda semana tem conteúdo riquíssimo pra você. Então, eu vou pegar aqui uma primeira pergunta que vem do STHDM. Doutor, fiz bariátrica. Minha libido está horrível. Sem ereção matinal, inclusive. O que tomar? Boa pergunta, cara. Então, olha só. Quando eu falo de função sexual no homem, que a gente pode separar em searas, desde a libido, que é a vontade de ter relação, que é aquele desejo de fazer sexo, nós podemos classificar também a ereção, que é o fato do pênis ficar duro. Nós podemos classificar também a manutenção da ereção durante toda a relação. Nós podemos avaliar a ereção matinal. Nós podemos avaliar a ejaculação, a excitação, o tempo refratário sexual. Ou seja, tem todo esse conjunto que a gente avalia dentro da saúde sexual do homem. E, como eu falo aqui em vários vídeos, eu sempre falo. Libido é multifatorial. Ou seja, depende de muita, muita coisa para que ela aconteça. E também depende de muita coisa para que ela não aconteça. Eu sei que parece sempre abstrato quando eu falo, ah, a libido é multifatorial, mas eu vou te dar um exemplo aqui só para a gente criar uma linha de raciocínio. Vamos supor um indivíduo que não deu certo no trabalho, por exemplo. Ele tinha um potencial de crescer muito naquela empresa, de ganhar um bom salário, mas ele foi despedido, por exemplo. Será que é válido eu falar assim, ah, aquele indivíduo foi despedido porque ele faltou um dia. Será que é simplesmente um fator que fez com que ele tivesse um sucesso na empresa? Possivelmente não. Possivelmente é um conjunto de fatores. Era um indivíduo que era desmotivado, era um indivíduo que realmente faltava muito, era um indivíduo que fazia intriga dentro da empresa, é um indivíduo que era procrastinador, é um indivíduo que dava muita desculpa para o seu chefe, era um indivíduo que não produzia. E dentro desses muitos fatores, fez com que ele fosse despedido, entende? Então, tem sempre um contexto multifatorial. Eu sei que quando a gente procura um tratamento, a gente quer uma solução. Eu tenho um problema, eu quero uma solução e buscando uma causa. E isso não existe na libido. Eu vou te dar alguns exemplos, né, para que você possa pensar, refletir, para a gente poder achar a causa de uma queda de libido para pacientes que têm cirurgia bariátrica. Como eu avaliaria esse paciente? Primeira coisa, nós temos que pensar que, dependendo da técnica que você realizou a sua cirurgia bariátrica, eu vou te dar um exemplo, a bypass, você pode ter deficiências nutricionais. Quais, por exemplo? Deficiência de vitamina D, você pode ter deficiência de vitamina B12, de ferro, de zinco. Então, esse quadro de deficiência nutricional, esse distúrbio, pode gerar uma baixa libido. Então, procure essa causa. Se estiver baixa, reponha essas vitaminas. Aí eu posso fazer um paralelo com a deficiência de zinco. Uma deficiência de zinco leva a um quadro de deficiência de testosterona. E testosterona é um dos principais hormônios relacionados à função sexual masculina. Então, você vai ver uma testosterona baixa. Mas será que necessariamente eu preciso repor testosterona? Às vezes não. Às vezes basta repor o zinco, que a testosterona restaura. A própria deficiência de testosterona, ela é muito comum no paciente bariátrico, por vários motivos. Ele vem de uma obesidade. A própria obesidade leva a um quadro de testosterona mais baixo. Existe uma síndrome chamada síndrome MOSH, que é o hipogonadismo, ou seja, a deficiência de testosterona secundária à obesidade. Então, por mais que ele passe por uma cirurgia bariátrica, às vezes não há tempo hábil do ajuste metabólico pós cirurgia bariátrica. Então, ele ainda traz consigo consequências da obesidade. Eu tenho que considerar isso. Eu tenho que considerar também que o próprio fator cirúrgico é um estresse para o organismo. Então, faz com que esse estresse gere, por exemplo, algumas alterações metabólicas, algumas alterações hormonais, como, por exemplo, deficiência da testosterona, que vai levar a um quadro de disfunção sexual. Algumas situações pós cirurgia podem levar a uma alteração tireoideana, ou seja, alteração da sua tireoide. Tem que fazer toda essa avaliação. Então, se houver uma alteração tireoideana muito rica, muito expressiva, tem que tratar, tem que entrar com medicamento específico. Então, nós temos que considerar também os fatores psicológicos. Bom, a pessoa com obesidade, ela traz consigo alterações de ansiedade, de depressão, de baixa autoestima, de não aceitação. Ainda que passe por uma cirurgia bariátrica, né, em prol da sua saúde, para ter essa perda de peso, não há, às vezes, não há tempo hábil desse ajuste, até ajuste psiquiátrico. Então, nós temos que considerar tudo isso. A própria cirurgia bariátrica faz com que a pessoa, num primeiro momento, tenha um distúrbio de autoimagem. Poxa, eu tinha obesidade, eu pesava 130 quilos, por exemplo, de repente eu estou me vendo numa situação de 80 quilos. Poxa, mas não parece ser eu, mas aqui eu estou, não estou me reconhecendo, eu estou com esse excesso de pele, eu estou com essas estrias. Então, isso tudo, esse distúrbio de autoimagem, pode levar a um quadro de uma baixa libido, de uma disfunção erétil, né, de uma ansiedade maior, e isso faz com que você tenha uma piora na sua saúde sexual. Tá vendo que eu te contei pontos que não necessariamente eu estou dando uma solução. Eu estou falando de um conjunto que pode levar a sua queda de libido, a sua disfunção erétil. Então, fica muito difícil eu te falar um medicamento, uma solução, um tratamento, sendo que essa entra dentro de um contexto multifatorial. Então, o que eu vou te recomendar? Avalie tudo isso, cara, pontualmente, faça toda uma reflexão, e se eventualmente tiver, né, alguma alteração, trate de forma pontual e vai avaliando como que é a sua resposta na sua saúde sexual. Beleza? De qualquer forma, eu espero ter te ajudado. O Everton pergunta o seguinte, quais as principais causas que levam uma pessoa a ter dificuldade em chegar no orgasmo? Cara, excelente pergunta. Eu, inclusive, recebo vários pacientes no meu consultório com essa queixa. O que que acontece? Quando nós pensamos naquele homem que não chega, que não goza, que não tem aquele clímax, nós sempre pensamos em várias questões. Na minha avaliação, eu sempre penso em causas gerais para ir em causas particulares, ou seja, causas, por exemplo, psicológicas, que é muito, muito relevante, muito expressiva no indivíduo que tem a anorgasmia. Olha só. Aquele indivíduo que tem ansiedade. O indivíduo que tem ansiedade, ele pode ter tanto uma ejaculação precoce, ou seja, ele fica tão ansioso na relação que ele goza mais rápido, ou ele pode ter uma anorgasmia. Olha só o tanto que é confuso isso. Porque imagina que o indivíduo com ansiedade, ou aquele indivíduo que tem, por exemplo, TDAH, ele tem uma dificuldade em concentrar. Então, às vezes, ele não concentra, ele fica tão ansioso, ele não concentra na relação sexual, que isso faz com que ele não atinja o ápice. E isso vai fazer com que ele curse com essa condição chamada anorgasmia. Um indivíduo, por exemplo, que teve um trauma. Imagina uma pessoa, seja um homem ou seja uma mulher, que teve um abuso na infância. Olha que sério isso. Essa pessoa, ela teve um abuso na infância, de qualquer natureza, um abuso. E aí, eu estou me restringindo ao abuso sexual, que é algo muito grave, muito que traz sérios problemas para o adulto. Isso faz com que ele tenha uma dificuldade em se entregar na relação, de chegar num clímax. Isso é muito sério, pessoal. E várias pessoas, que às vezes você nem imagina, têm esse problema. Então, nós temos que considerar tudo isso. Nós temos que considerar também aquela pessoa que está tendo um problema no relacionamento. Poxa, ela só está cumprindo tabela. Então, aquela pessoa que está tendo um problema conjugal com a sua esposa, com o seu marido, com o seu namorado, com a sua namorada, ou aquele peguete que seja, isso faz com que a pessoa que não esteja num bom relacionamento, ela, de repente, nem está com a cabeça ali, ela nem está concentrando, e isso vai fazer com que ela não atinja o orgasmo. Então, olha só, falei de problemas gerais. Agora, vamos partir para problemas particulares, que, de certa forma, a gente consegue ver em exame, por exemplo. Olha só, distúrbios hormonais. Aí, nós podemos pensar em deficiência de testosterona. A deficiência de testosterona pode causar vários problemas, desde queda de libido, disfunção erétil, alteração na ejaculação, tanto o indivíduo gozar mais rápido, quanto o indivíduo gozar mais devagar. Então, se esse é o problema, nós temos que pensar em remanejar esses níveis de testosterona. Alteração do estradiol. Estradiol é importantíssimo na saúde sexual masculina. Então, níveis baixos de estradiol podem levar a esse indivíduo a cursar com uma anorgasmia. Indivíduos têm problema de tireoide, principalmente hipotireoidismo, ou seja, esse indivíduo não está produzindo quantidades suficientes de hormônio tireoideano, seja primário ou secundário. Então, esse indivíduo tem um grande risco de ter anorgasmia. Por isso que temos que tratar o hipotireoidismo desse indivíduo. Problemas circulatórios. Aí nós podemos pensar em causas mais comuns. O paciente que tem diabetes, o paciente que tem alguma doença cardiológica, isso vai fazer com que ele não tenha uma irrigação tão boa para o pênis, faz com que ele não tenha uma sensibilidade tão boa, uma excitação tão boa, ele não chega no orgasmo. Isso tem que ser avaliado. Lesões neurológicas. Às vezes esse indivíduo teve um trauma, às vezes esse indivíduo tem uma doença neurológica, isso faz com que não tenha o estímulo para a ejaculação. Tem que ser avaliado. Outra coisa muito comum, uso de medicamentos. Os mais clássicos são os antidepressivos. Principalmente antidepressivos da classe dos inibidores seletivos da reputação de serotonina. Sertralina, fluxetina, citalopran, excitalopran, paroxetina. Tudo isso leva a um quadro de mais serotonina biodisponível. E serotonina, como eu já falei em vários vídeos, ela pode se ligar em receptores serotoninérdicos contra ejaculatórios e isso freia a ejaculação. Muito comum. Indivíduo, por exemplo, que bebe álcool, bebe muito álcool antes da relação, ele pode cursar com a anorgasmia. Às vezes aquele indivíduo que está muito cansado, muito fadigado, seja por algum motivo metabólico ou profissional, por exemplo, pode levar a uma anorgasmia. Então eu te contei, pelo menos as principais causas que levam o indivíduo a não chegar no orgasmo. Aí como eu falo também em todo vídeo, a saúde sexual masculina e também feminina, ela depende de muita coisa. Ela tem um contexto multifatorial. Então por isso que eu te recomendo que você avalie, reflita ponto a ponto para ver se alguma coisa faz sentido para você. E fazendo sentido e tendo uma confirmação laboratorial ou clínica, é atuar de forma pontual e reavaliando a sua saúde sexual. Beleza? De qualquer forma, eu espero que eu tenha ajudado. Vamos aqui, a terceira pergunta que é do Cris. Cris, inclusive, que é meu paciente. Muito obrigado aí, Cris. E é grande satisfação de ter no consultório. Você ensinou a importância da ferritina no ideal, mas se ela estiver alta, quais os problemas? Muito bom. Bom, a ferritina é uma proteína que está distribuída em diversas regiões do nosso corpo, principalmente no fígado, que ela armazena o ferro. É a principal forma de armazenamento do ferro. Então, você precisa estar com níveis ideais de ferritina. Quais são os níveis que eu gosto, que eu julgo ideais para os pacientes? Entre 100 a 200 no exame. É claro que existem situações que a ferritina vai estar baixa e existem situações que a ferritina vai estar alta. Focando numa ferritina alta, quais são as principais causas de ferritina alta? Eu tenho que pensar no consumo excessivo de ferro. Então, aquela pessoa que às vezes come muita carne vermelha, aquela pessoa que come muito vegetal verde escuro, aquela pessoa que come muito feijão, muitas fontes de ferro, ela pode armazenar mais ferro e isso trazer consequências para ela. Então, a gente avalia isso nos níveis de ferritina. Existem pessoas que têm uma condição chamada hemocromatose. Digamos que essa pessoa tem uma tendência maior a absorver ferro e armazenar esse ferro. Obviamente, a principal forma de armazenamento desse ferro é na ferritina e o principal estoque é no fígado. Isso, a longo prazo, vai trazer um problema para o indivíduo. Indivíduos, por exemplo, que têm resistência à insulina. Ou seja, aquele indivíduo que tem obesidade, aquele indivíduo que tem uma pré-diabetes, aquele indivíduo que tem uma dificuldade na metabolização do carboidrato, essa resistência à insulina, principalmente quando está alincada a uma síndrome metabólica, eleva os níveis de ferritina. O indivíduo que tem inflamação, seja crônica ou aguda, por exemplo, você teve uma infecção viral, bacteriana, se ela é aguda, se você dosar os níveis de ferritina, a ferritina vai estar aumentada. Então, isso não necessariamente é um problema. Agora, aquele indivíduo que tem hábitos muito ruins, sedentário, tem obesidade, é muito estressado, essa inflamação crônica que gera no seu corpo, também é possível aumentar os níveis de ferritina. Então, isso tem que intervir. Pessoas que consomem muito álcool, então, isso aumenta os níveis de ferritina. Então, nós temos que intervir. E quais seriam as consequências de uma ferritina muito alta? Nós podemos pensar em lesões nos órgãos que armazenam ferro, principalmente no fígado. Então, imagina que, literalmente, esse órgão começa a enferrujar, ele começa a sofrer um estresse oxidativo. Então, isso leva também a problemas orgânicos para o indivíduo. Nós podemos pensar na própria inflamação. Então, uma inflamação eleva os níveis de ferritina e os níveis de ferritina mais alto causam inflamação crônica sistêmica para esse indivíduo. Então, leva um quadro ali, às vezes, de uma dificuldade de emagrecimento, uma dificuldade de metabolização, uma dificuldade no metabolismo, uma dificuldade, inclusive, de metabolização de medicamentos, enfim, então, traz sérios problemas para o indivíduo. Então, a recomendação, quando a gente identifica uma ferritina alta, é atuar na causa, então, descobrir qual que é a causa. Ah, é o consumo excessivo de ferro? Melhorar a dieta. Ah, é uma inflamação? Tratar a inflamação. É uma resistência à insulina? Tratar a resistência à insulina. E assim por diante. E também, nós podemos usar de alguns tratamentos para reduzir os níveis de ferritina. A própria flebotomia terapêutica, que é a sangria, pode reduzir os níveis de ferritina. Existem medicamentos que são quelantes de ferro, ou seja, jogam o ferro para fora. Também reduz os níveis de ferritina, mas, via de regra, o principal tratamento é atuar na causa dessa ferritina alta, tá? Então, de qualquer forma, eu espero ter te ajudado. E aí, pessoal, se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui para mim nos comentários. Eu terei o maior prazer em ler, em criar conteúdo para você. Se você não me segue em todas as minhas redes sociais, você está perdendo uma grande oportunidade. Todos os dias, através das minhas diversas redes sociais, eu te dou conteúdo de valor. A respeito de hipertrofia, saúde sexual, uso de esteroide, reposição hormonal, tratamentos capilares, emagrecimento, performance esportiva, tudo isso, que eu tenho certeza que te interessa e muito. Para você que é médico, o que quer dar um passo a mais no seu conhecimento a respeito do tratamento do paciente que usa hormônio, a respeito da reposição hormonal, eu vou deixar um link tanto aqui na descrição quanto fixado no primeiro comentário dos meus cursos, os meus métodos, onde eu te levo do zero ao avançado, no tratamento muito assertivo, correto e ético desse paciente que procura o seu consultório. Você não precisa desrespeitar nenhuma norma do CFM para atender esse paciente e gerar mais saúde para ele. Então os links estão aqui abaixo. E para você que vem tendo algum problema hormonal, metabólico, tem algum objetivo no seu físico, tem algum problema sexual, por exemplo, nós temos disponível também a nossa consulta online, que através da telemedicina, que hoje é a modalidade medicina que mais cresce, nós conseguimos atender pacientes do mundo inteiro através da internet. E esse paciente, após a consulta, ele sai com a sua receita digitalizada, que através do QR Code, ele consegue toda a sua medicação na farmácia da sua região. Bacana, né? Então os links estão aqui abaixo, tanto na descrição quanto fixado no primeiro comentário. Eu espero ter te ajudado. Grande abraço. Fica com Deus e acompanhe os próximos conteúdos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.